Hey, censuradas! Quem não gosta de uma boa estreia, hein? Ainda mais quando tem personagens LGBTs envolvidos. Por isso, para o vídeo de hoje, eu trouxe filmes de março de 2021 com mulheres queers. Gostou do tema? Então escreve aqui embaixo nos comentários gostei e aproveita para já deixar o seu like nesse vídeo, hein? A primeira dica já chega com tudo, apresentando um tema bem original e inexplorado. Pois é, essa aqui é para quem está cansado de assistir sempre as mesmas histórias. Na trama, Hannah e Ju são um casal de lésbicas que decide matar um menino chamado Bo, que logo é diagnosticado com predisposição à agressividade. Para dificultar ainda mais a situação, elas vão ter que lidar com esse diagnóstico, educar o garoto, enfrentar os fantasmas do passado, tentar ter uma família amorosa, uma família com harmonia. Tudo isso na mira dos holofotes, já que uma delas está fazendo carreira política. No filme, nós acompanhamos 20 anos dessa história, enquanto as mulheres se navegam nas águas turbulentas, nos problemas comportamentais de Bo e como isso afeta não só na sua vida pessoal, mas também na cidadezinha onde elas moram. E principalmente como afeta o seu relacionamento. Este filme se chama Rainbow's End e é uma história de maternidade lésbica com um filho adotivo em uma pequena cidade dos Estados Unidos no final dos anos 90. Mas também é sobre rótulos e como que eles podem afetar e impactar as nossas vidas. O filme estará disponível no dia 18 de março e exclusivamente na plataforma Lastflix. Agora vamos falar de um filme australiano, Coming of Age, ou seja, de amadurecimento. Ao longo de uma hora e vinte, acompanhamos a vida de duas adolescentes descobrindo o poder do amor juntas. Claudia, de 16 anos, cresceu isolada do mundo exterior, presa em uma propriedade remota desde a morte da sua mãe. Ela fica chocada quando Grace, uma adolescente do local, aparece no jardim da casa dela como se fosse uma bela miragem. Mas seu pai será frágil, pois o mundo adulto se aproxima, ameaçando seu amor secreto de verão. Este drama tem o título de My First Summer e foi disponibilizado a partir do dia 2 de março em um serviço de streaming australiano chamado Stan. O objetivo dele é trazer alegria, conforto e esperança para as garotas LGBTs. Principalmente as que estão passando por essa fase. O curioso é que ele me lembrou muito dois filmes que eu já indiquei aqui no canal, que são Summer of Mesa e Touch Me Not, que, se eu não me engano, são os dois disponíveis aqui mesmo no YouTube. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu tenho um mais estreio de 2021 para vocês, então não marca bobeira, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica muito ligado nas censuradas, tá? Aproveita e me segue lá no Instagram para conferir mais dicas. Um beijo e fique à vontade para fazer parte do meu clube de canais. É só clicar no botão Seja Membro e descobrir como. te espero pular. E aí